Fala galera, aqui é o Mike junto com o Fê e o Batista em mais um vídeo E hoje galera, vamos jogar um jogo muito legal que vocês recomendaram bastante chamado Yandere Simulator, né Batista? Não, ó Mike, não, você tem que falar a certa, é Yandere Simulator Yandere Simulator, porque eu sou um japonês e como que funciona esse jogo, galera? Eu sou uma Yandere, que é uma menina que é apaixonada no carinha e meu objetivo é conquistar isso Só que eu sou uma psicopata que sai matando todo mundo, enfim, vamos começar o jogo aqui, Batista É tipo eu É tipo o Batista, ele é uma menininha que sai matando todo mundo Ó, e qual gênero é seu amor ideal? Não tem como você escolher mulher, galera, porque não foi habilitada essa coisa ainda, então eu escolhi homem Não, porque assim, ó galera, o jogo, ele só tá 5% concluído Olha, 5% concluído, galera, agora vamos ter que construir o cara que a gente vai amar Ó, eu não amo homens, eu gosto só de mulheres, mas então, o que eu vou fazer, qual que é a minha ideia, Batista? Eu vou criar eu mesmo no jogo, eu me amar Cria o pack Cria o pack Aí ó, aí ó, tá pensando o que eu tô pensando Vou criar o pack, galera, vou criar o pack Vou matar o pack Vamos imaginar o cabelo do pack, que dia que é o cabelo do pack aqui, Batista? É isso aqui? Eu acho que, eu acho que é mais um... Oh, não tem o cabelo do pack, hein? Japonês não tem o cabelo igual ao do pack Enfim, vai ser esse aqui mesmo, Pac. Ah, é esse. E a cor do cabelo do Pac é rosa, com certeza. Não. É rosa. Sei lá, que cor do cabelo do Pac é preto, né? É preto, no caso. Eu acho que é esse daí. E a cor dos rosa do Pac tem olhos vermelhos, igual o Sharingans. Não, o do Pac é, sei lá, é cinza, né? Eu não sei a cor do olho do Pac, não, hein? O Pac não usa... Eu também não coloco... Eles usam óculos, eles usam óculos. Não, eu vou usar óculos, não. Enfim, tá pronto aqui. Agora tem que me criar, galera. Eu vou usar essa menina. Eita, não. Agora é o uniforme dele, né? Não, você tem que selecionar o uniforme. Qual o uniforme a gente seleciona pro Pac? Esse de defunto aqui. E vamos selecionar aqui um pra mim. Deixa eu ver... Eu gostei desse aqui, esse azul púrpura aqui, hein? Vamos começar aqui agora, galera. Nossa, combinou tudo, hein? O amor, o romance começou a nascer aqui agora. Galera, eu tô aqui no colégio pronto pra encontrar o meu Yandere, né? Não, o Yandere, meu senpai, meu crush. Meu crush, que é o cara que eu amo. Enfim, eu cheguei aqui agora, são 7 horas da manhã, não tem ninguém aqui ainda, só tem essa garota aqui. Ô, que colégio sem graça, olha aqui. Não tem nada. Eu vou tirar uma foto dela, olha aí, moleque. Calma, Mike, calma. Olha como é bonita, hein? Vou salvar aqui a foto dela, bem bonita. É ali, é ali, é ali. O homem chegou. Chega perto do Pac. Chega perto do Pac. Que que é isso, Batista? Ai, me notou. Me notou. Caraca, ele não pode me notar, é? Que que eu tenho que fazer, Batista? Não, eu não posso notar, Mike, sério. Se você chega na frente de um menino e começa a surtar, não é normal, não. Não é normal, não. Onde que tá, galera? Tem uma coisa que você tem que fazer nesse jogo aqui. Os homens adoram e dá risada. Eu vou dar risada aqui pra ela ouvir, ó. Não vai ficar perguntando que é dar risadona, ó. Não, não, não. Meu Deus, todo mundo viu. Caraca, Batista. Não vai ter risadona, não. Nossa. Então, chega, eu tô no colégio, eu tô andando em fileira, assim. Não sei por quê. Eu tenho essa mulher aqui. Oh, mas você pode afogar ela, hein? Essa que eu afogou ela, Batista? Acho que não. Rapaz, essa mulher aqui tá com... O que que é isso? A gente tá com recesso aí, enfim. Eu vou estudar ela porque eu sou uma garota estudiosa. Enfim, vamos entrar aqui na classe. Tá professor ali, vai estudar. O que que eu vou estudar? Biologia, química, línguas, educação física e psicologia. Fim, educação física, pra eu ficar mexendo no WhatsApp. Tem no celular, tem essa não. Eu consegui, galera. O que que eu fiz? Fazer educação física pra eu mexer no celular? Quando eu fazia educação física, eu não fazia nada. Era só ficar mexendo no celular. Porque, tipo, ninguém fazia atividade nenhuma. Mike, vai pro telhado. Pro telhado? A gente fazia o que no telhado? Telhado, é. É, é lá onde o pessoal se reúne. Ó, almoço, almoço no telhado. Eu vi que tem como mudar meu cor de cabelo aqui, né? Eu vou penteado, né? Vamos mudar aqui. É, H, é isso. Olha, isso aqui é muito exagerado. Sem pai, não vai gostar. Se tornado aqui. Esse aqui tá até bonito, hein? Ó esse cabelão, bonito. Esse daí eu gosto. Ó, cabelo curto, bonito também. A cabela do... Daquela Zamiraini aqui lá. Esse é bom. Olha só. O Super Sajin! Eu sou o Vegeta, galera. Oh, muito bom aí, Batista. Virei o Vegeta. Ah, eu sei o pai até aqui. Hã? Aperta o control. Control? O que que eu fiz com o control? Ah, eu viro o Super Sajin. Caraca, galera, que da hora. E ali, galera, tá no seu pai. Só que ainda não tem nada. Ó, Mike, vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Você... Não, mais pra esquerda, mais pra esquerda. Mais pra esquerda, Batista. Você tá vendo que duas meninas tão indo lá no fundo? Tô vendo. O que vocês vão fazer? Fica... Aperta C, vai meio que no stealth. Olha, agachadinho, galera. Ninguém tá percebendo aqui. Elas vão se encontrar lá atrás. Ninguém tá percebendo uma garota Super Sajin. Ninguém atinhando no telhado do colégio. Calma, ó. Presta atenção na conversa delas. Fica bem aí, fica bem aí. Olha, tem alguma coisa a gente incomodando? Olha. Não é nada. Se você não quiser conversar sobre isso, tá tudo bem. Mas lembra, eu sou sua amiga. Eu nunca vou te julgar por nada. Eu acho que tem alguma coisa me incomodando. Não, que eu quero conversar. Estou escutando. Desde quando minha mãe morreu, meu pai tem bebido pra caramba. Quando ele tá muito bêbado, ele vem pro meu quarto aí. Cadê? Nossa! Nossa, Batista. O que seu pai fez? Mas isso, Mike, é uma arma que você tem já. Agora você tem um poder. Ah, tem um poder que eu posso usar isso contra ela, né? Sim, na verdade, você vai fazer isso pra usar contra outra menina. Contra outra menina que você fez menina. Fala aí. Então, Mike, agora vai lá nos armários. Lá nos armários? E meu sem pai, você já tá ali observando o céu do oceano ali. Olha só que lindo. Vou até salvar essa imagem. Lá nos armários. Vai lá nos armários. Vai lá nos armários. Chegando, eu tô super sério. Ó, Mike, você vai deixar uma mensagem pra aquela menina de cabelo roxo. Qual que é o armário dela? É o da esquerda. Vai bem, 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 bem à esquerda. É. Vou baixar a mensagem. Olha, eu quero conversar com uma coisa com você sobre seu... O que que eu escrevi aqui? Anime, mangá, feelings e bullying. Credo. O que que eu coloquei hoje? Tem que ser... Ué, do que que você ouviu a conversa? Então, aqui ó, doméstica... Abuso doméstico. Por favor, me encontre na... Telhado. 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 Que horas, Batista? Às quatro. Às quatro horas. Então, espero que você esteja lá. Vamos deixar um recado aqui pra mulher, galera. E vamos esperar lá no telhado, às quatro. O que você fez, Mike? Sabe aquela menina de cabelo roxo? Hã? Ela tava escutando o que aquela outra menina tava falando. Sei. A do pai dela e tudo mais. Então, você deixou uma mensagenzinha pra menina de cabelo roxo, falando que você quer encontrar ela pra falar sobre abuso doméstico, como se você fosse a outra menina. Ah, entendi. Caramba, hein? Caramba, então eu vou esperar aqui, Batista, até às quatro horas. Eu posso passar um tempo aqui? Eu recomendo você estudar, vai estudar. Vai estudar, Batista. Sim, aí você vai passar pras três horas. Então tá bom, vamos estudar, galera. Ele tem uma faca aqui embaixo. Tem uma faca. Posso pegar essa faca e guardar ela? Peraí, fica de olho e vê se a menina não sobe, né? Ah, menina, Batista, é uma menina. Calma, 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 calma. O que eu faço agora? Vai agachadinho atrás dela. Vai agachado. Não, não. Não engatinha. Eu vou em pé mesmo, vou em pé mesmo. Porque é agachado, filho. Vou tirar uma foto dele lá pra só ficar com a amostra do crime. Amostra do crime. E agora, Batista? Ó, deixa ele ir bem naquela pontinha ali. Não, Batista, você não vai fazer eu matar ela. O quê? Sério que você vai fazer eu matar ela? Não, você não vai matar ela. Ah, ainda bem. Ó, vai do lado dela. Vai conversar com ela. Vou conversar com ela. Posso conversar com ela? Então, se você segurar aí, você vai conversar com ela. Tá vendo? Push. Vai conversar em inglês. Batista! Nossa, Batista, você fez eu matar a menina. Mãe, o que você fez? Você matou a menina. Caraca, Batista, vou lá. Cara, eu sou assassino. Socorre essa menina aí. Vou lá socorrer ela. Vou lá socorrer, galera. Caraca. Tadinha, Batista. Você matou a menina, Matista. Ô, você que me iludiu, viu, hein? Caraca, galera. Eu não. Ah, onde que é aqui? É pra cá? Ali, ó. Então saiu da mais perto. Caraca, Batista. Ainda bem que não tá ninguém aqui. A menina tá bem aqui. Caraca, Batista, agora. Eu posso jogar no lixo? Deixa ela aí. Não, filho. Tem que esconder a cena do crime. Vamos esconder aqui. Não, mas esse lixo aí, ele não é... Não é feito pra colocar pessoas. É, sim, enfim. Ô, não é mesmo? Pra que serve esse lixo, então? Então, mas é que esse lixo era pra você ter colocado embaixo, daí a menina ia cair em cima do lixo. Ah, não faz sentido isso, hein? Enfim. Vambora aqui, galera. Vambora aqui. O que eu posso fazer aqui de legal, Batista? Esse jogo aqui. Você pode matar todo mundo. Vou matar todo mundo, galera. No dia seguinte aqui, primeiro de aula. Eu deixei que passar, mas no próximo dia... Vou matar todo mundo. Como que eu vou embora do colégio? É ali, né, Batista? É ali no portão. Vambora do colégio, galera. Pra eu matar todo mundo no próximo dia, porque eu irritei. Eita, essa mulher que não sai daqui. Bizarra, hein? Vamos lá. Galera, chegando aqui no colégio, próximo dia. E o Batista falou uma coisa aqui bem legal, que eu posso meio que fazer um... Um easterg aqui. Se eu apertar... Deitar, está no outro. Que que é isso? Caraca! Que que é isso, Batista? Eu tô indo pela hora gigante. Virou que era anime. Que da hora, galera. Eu vou sem pai nem menos titãs. Sem pai! Vai do lado do portão, pega uma... Mata esses bichos aí. Vou matar os gigantes, galera. Aqui tem uma faca. Vou pegar essa faca aqui, Batista. Por que que eu mato essa mulher? Você vai embaixo dela e apertar a eco. Por que que eu mato não, Batista? Ah, tem que pegar o ponto certo, mano. Caraca! Ficaram gigantes! Caraca! Matei! Nossa! Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Começou a dançar com a poeira, velho? Caraca, galera. Que jogo doido, velho. Caraca, velho. Tem essa mulher aqui também. Ai! Você que eu mato esse cara, não? Caraca, galera. Que doido. Retira esse agora, o que? Então, não tem jeito de tirar, não. Deixa eu apertar a P aqui. Que que é isso? Que, galera? Eu vi no Metal Gear? Sim. Que da hora. Deixa eu ver que eu posso virar aqui também. Rapaz, deixa eu ver. Acabou agora, você não é mais nada, não? Acabou agora, hein, Batista? Que da hora, hein? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Anderson Moleto. Caso vocês tenham gostado, bale o like. Se inscreve no canal do Batista e até mais. Tchau! Uh!